Fala galerinha, ligado aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara. Eu sou o Victor Lelis. E bem-vindo a Bela e o Fera. Galerinha, já curtiu... Muito bem, queria assistir ver likes, mesmo o Lelis me zoando, contigo de likes. Agora, faz animado, sem ser joando. Eu quero... Muito de likes. É aí, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative no canal. Você viu essa doideira? Faz um negócio lá que você aprendeu na aula, gente, fitness. Aí, ó. Eu não sei o que fazer isso, não. Ah, vem. Eu não tô zoando, velho. Ah, meu ombro aqui fica pegando, velho. Olha aqui, ó. Lelis, tem que fazer mais alongamento. Mas a parada, galera, hoje nesse vídeo aqui... Calma, calma, calma. Solta a vinheta aí primeiro, que a gente já fala pra vocês. Agora, então, o que é o vídeo de hoje, galera? O que foi isso? O que? O que você fez aí agora? Onomatopéia. Onomatopéias. Não é onomatopéia, é sonoplastia. Sabe como é que eu sei disso? Não, e onomatopéia? Eu fiz uma professora minha na sétima série, tá ligado? Eu fui corrigir ela, tipo assim. Ela falou, vá, putz, não sei o que. Ó, da hora, onomatopéia, hein? Ela virou e falou assim pra mim. Mas isso não chama onomatopéia, não. Isso se chama sonoplastia. E onomatopéia? Ela me deu a pedrada, onomatopéia, quando é no quadrinho, é escrito. Bum! Ou, igual o quadrinho, turma da mão que tal. É escrito, quando é falado, é sonoplastia. Ela me corrigiu no meio da sala e todo mundo ficou me zoando, velho. Todo mundo... Ah! Eu fui zoar ela, tá ligado? E eu que fui zoado. Então, depois dessas histórias muito longas do Vitor Lelis, agora a gente vai falar pra vocês o que é esse vídeo. Vocês sabem o que é isso daqui? Isso daqui, galera... É maior que você, Jânia. Ah, não? É, um pouco. Isso daqui, galera, é... Explica pra mim. Nem eu sei direito. A gente comprou um notebook que é pra... Meu uso, tanto pessoal, tanto pra editar vídeo, e tanto também pra lojinha barato de suplementos. Não. Loginha não. É, sim, sim. Loja barato de suplementos. Sim, sim. Vamos lá na loja também. Então. Lembrando que na loja você consegue os melhores suplementos nos melhores preços do Brasil. Use o cupom BAH. Não é o cupom Lelis. Se fosse meu canal, era o cupom Lelis. Não, pode não. Mas é o cupom BAH. Use o cupom BAH, que aí ela vai ganhar comissão de 10% e vai ficar rica. Essa é a ideia. Então, a gente comprou esse computadorzinho. Na verdade, o Vitor comprou, né? Foi um investimento aí. Não, eu não comprei. Comprou, ué? Mais uma vez. Não, sim, eu comprei. Mas tem que falar que você me deu o seu em troca, né? Qual foi a história? Na verdade, o meu, que o Vitor já tinha me dado antes, era pra loja já, pra editar os vídeos. Só que ele não é tão bom pra editar vídeo. Ele não roda muito bem, né? Isso. E agora a gente tá com o nosso secretário particular aí, ó. Pai do seu neném, tá aí atrás da câmera gravando pra gente. E o que que acontece, velho? Ele também tá precisando de um notebook, sabe, pra fazer as tarefas. Tipo assim, marcar as coisas, agendar, precisar fazer e-mail e tal, não sei o quê. E tipo assim, ele tava tendo que usar o meu notebook, velho, tá ligado? E esse que me dá mais, eu fico bolado, velho. Eu tenho um bilhão de coisa pra fazer, aí ele tem que ficar no notebook. Aí dá errado o bagulho, aí tem que fazer de novo o notebook. Aí tipo assim, eu fico sem notebook, entendeu? Quando ele tem que usar. E vice-versa. Às vezes ele precisa usar o notebook e não tem como emprestar, porque eu tô usando, fazendo alguma coisa importante. Então tipo assim, tinha que comprar um outro. Só que como ele não vai editar vídeo, não vai fazer nada de Photoshop, de Illustrator, não vai jogar, não vai ter nada do tipo, então tipo assim, velho, não tem necessidade, entendeu? A ideia foi a seguinte. Então, o pai do seu neném, que é o Miranda, que é o secretário, ele vai ficar com um computador que era da Bárbara, que não é um computador tão potente. É um computador que, se eu não me engano, ele é composto de um processador E5, não tem placa de vídeo, ele tem só 4 GB de memória RAM. Eu tentei, ele até liga rápido agora que eu comprei um SSD pra ele. Eu tô falando até pra galera já entender a diferença. É, eu não entendo muito esse negócio técnico. Sabe o que eu entendo? É, porque já trabalhou com isso, né, pô? Ele já deu a... Não é que eu entendo. Eu sei mais ou menos, só que hoje em dia eu não acompanho mais. Então eu sei o que eu sabia na época, entendeu? Sim. Que já é muito limitado, pô. Não evoluir. É isso que eu falo, galera, para de estudar as desmusculação. Tem um cara que formou educação física 10 anos atrás. Você acha que se esse cara não fez um curso, não estudou, não fez alguma coisa, você acha que esse cara sabe alguma coisa? Sabe nada. Já vai estar pensando ainda que até hoje tem que comer batata doce frango. Mas enfim, aqui a gente vai fazer um unboxing, gente. Então a gente vai abrir junto com vocês, a gente também não viu ele. E aí a ideia é o quê? Esse computador vai ficar para a Bárbara, para ela editar, produzir os vídeos e criar conteúdo para mim. E para mim? É. Então vocês têm que deixar o like, gente, se você não deixou o like, para vocês assistirem todos os vídeos, hein, galera. Aí o YouTube também vai recomendar um vídeo para vocês. Pô, já está aberto. Como assim não está aberto? Quem abriu essa foto? O lápis está violado. O lápis está violado. Ah, miranda. Como assim você abriu, mano? A gente tem que colocar uns documentos porque estava na chuva e eu peguei na cadeia. Mano, você cortou o unboxing, mano. Tirar o lacre é o mais da hora, mano. Não tem mais lacre de violação. É de sacanagem. Aí. Não, 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 não. Uh, não, ele vem na capinha, hein, velho? Aí, aí. Caraca. Isso aqui que era os documentos que você colocou, não, nada a ver. Não, a gente tirou. Isso aqui é o manual. Tem até CD, velho. Será que o bagulho roda CD? Porque hoje em dia normalmente o notebook não roda nem CD, você sabe, né? É verdade. O meu notebook não tem entrada de CD. O meu notebook não tem. Comenta. Eu quero que a galera aqui, ó. Você vai comentar aqui embaixo se o seu notebook ou o seu computador até hoje tem entrada de CD, DVD ou não. Porque muitos não têm. Mas será que você vai instalar alguma coisa? Oh, tem adesivo, velho. Olha isso. Adesivo, velho. Que da hora. Vem isso aqui. Vem o manual. Manual não tem muita coisa. Eu vou ensinar a ligar o notebook e tal, não sei o quê. Tá vendo o quê? Nossa, ele é bonito. Calma aí, velho. Estamos mostrando o manual ainda, ó. Ele dá garantia internacional. O que que pega? Essa câmera que tá gravando aqui agora, você lembra que ela deu um problema, Marga? Lembro. Eu deveria pegar a garantia dela. Só que eu não consegui pegar a garantia. Ah, tipo assim, você consertar ela, você não conseguiu garantia aqui. Isso, exatamente. Tipo assim, eu não tenho garantia da câmera aqui na Sony, sabe? Sendo que eu realmente comprei a câmera original, velho. Comprei, pô, paguei o imposto, paguei as taxas lá, só que nos Estados Unidos, entendeu? Esse aqui, ó, deve ser o quê? Pra você ter a garantia, tipo, em todo lugar que tiver aí. Esse aqui da hora, velho da hora. Esse aqui é lindo, esse aqui, ó. Gostei desse do Pac-Man. Pera aí. Hum, deixa eu dar uma espiada também. Não, não queria. É um novo, vou pegar esse aqui pra mim, ao invés do meu. Não, não é? Vou. Nossa, ele é muito bonito, velho. Tira aí pra galera ver. Vai, me ajuda aí. Me ajuda? Me ajuda? Nossa, que pedrada. Gente, vocês não estão entendendo. Vê se dá pra ver. Tem brilho. Não dá pra ver na câmera, mas tem brilho. Os brilhinhos muito delicados, muito lindinhos. Aí, ó. No tamanho dessa tela. A tela é muito maior do que o meu outro. Olha esse aqui, velho. Olha esse teclado, gente. Eu amei esse aqui. Tério, é muito bonito. E aí, porque sabe o que é o da hora dele? Que não é iluminação. Tem muitos desses aqui que é RGB, né? Esse que talvez tenha o RGB nele. RGB é a luzinha, sabe? Que sai aqui no teclado. Tipo o meu, não tem a luzinha, mas esse aqui não é luz, olha. Ele é pintado de vermelho. Sim, isso que eu achei da hora. É o design dele que eu falei. O design dele, olha aqui, ó. Olha essa partezinha aqui, ó. Com esse vermelho aqui. Aqui também, ó. Com essa cor diferenciada. Da hora, velho. Muito lindo. Achei da hora. Agora eu tô interessado... Ah, que tem a entrada do carregador do iPhone. No outro não tem. Fiquei feliz com isso. Porque eu só tenho o fio do carregador, né? Porque o iPhone que o Bito me deu, só vem o fio. Não vem a bundinha pra carregar. Bundinha. E esse computador aqui, ele é da hora por quê, galera? Não tem entrada de CD. Calma, Bárbara. Não, claro que não tem. Nenhum novo tem. É, não, mas é porque veio CD, né? Nenhum computador novo tem. É verdade. Vem a entrada de CD e não tem CD. Qual que é a lógica? Não entendi essa, não. Não tem... Pera aí, é verdade, Bárbara. Isso aí é muito... Como é que é? Como é que é? É muito verdade. Tem CD e não tem entrada de CD. Os caras mandaram CD pra gente aqui, ó. Deve ser pra instalar os driver e tal, tá ligado? Mas, tipo assim, onde que eu vou colocar esse CD? Se não tem entrada de CD aí. Nossa, eu posso tirar esse aqui já? Pode. Esse. E esse computador, essa marca é boa? Ah, boazinha, depende. Esse computador com certeza é bom. Porque olha aqui, ó. Agora eu quero até falar da configuração dele, velho. A configuração dele é sinistra, velho. Ele é muito bom pra edição, Bárbara. Você não vai precisar de mais que esse aqui não, olha só. Ele tem um core i7 de nona geração. Tipo, é um dos melhores. Só tá perdendo, tipo, acho que pro i9 que lançou agora. Acho que não tem mais depois do i9, não. Esse tem, eu tô totalmente desatualizado. E o core é o quê? Processador. Ou seja, não vai travar. Exatamente. Quando seu computador fica travando, tal, não sei o quê, muitas das vezes é por causa do processador. Pode ser memória RAM também, mas memória RAM esse aqui não vai ser um problema. Porque ele tem, não tá escrito aqui, velho, mas eu tenho quase certeza que ele tem 8GB de memória RAM. Se for 8GB, eu não sei se é 8GB, não, é 16GB. É isso mesmo, Miranda. São 16GB de memória RAM. E o outro em quanto? 8, eu coloquei um de 8, eu tenho 8. Ou seja, a gente vai dobrar a memória RAM. Ou seja, você vai conseguir fazer muito mais coisa ao mesmo tempo. Sabe quando você abre um tanto de janela ao mesmo tempo que o computador trava? Às vezes isso aí é por causa da memória RAM. Sua memória não aguenta. Tipo, você fazer, você às vezes tá trabalhando no Photoshop e quer abrir o Premiere pra fazer uma edição de vídeo, entendeu? Você não consegue abrir os dois porque não tem memória RAM disponível, entendeu? Então, tipo assim, muito bom, velho. E placa de vídeo, olha aqui, ó. Dá pra jogar qualquer coisa, mas como você não joga, né, Bárbara? Eu não sou gamer. Não sou gamer. Não é gamer. Ela vai ajudar também a renderizar os vídeos. Vai ficar muito mais rápido de renderização. Ele tem um SSD, tá? O SSD dele, se eu não me engano, é de quantos gigas são do grande, você lembra? Era 256, né? É, 256. Ele tem um SSD de 256 gigas. O SSD é o que basicamente substituiu o HD hoje em dia, sabe? É o HD muito mais rápido. Ah, tá. É o HD do computador. Não. É porque tem uma diferença. O HD é o hard disk. O HD é onde a gente guarda as informações. O SSD é como se fosse uma evolução do HD, eu falo diremos assim. Ou seja, ele é mais rápido que o HD. Sabe quando você pega um cartão de memória e você coloca aqui, por exemplo? Por exemplo, você quer copiar o arquivo de uma pasta pra outra. Não demora um tempo? Quando você tá no SSD, esse tempo reduz muito. Quando você tá ligando o computador, por exemplo, você lembra o seu computador, quando ele ligava? É, bem lento. Quanto tempo ele demorava pra ligar? Uns 3 minutos, velho, pro computador ligar. Tipo, 2, 3 minutos. A gente colocou o SSD, ou seja, foi muito mais rápido as operações. É, agora tá nem um segundo. Ele liga, tipo assim... 30 segundos. 15 segundos, velho. 20 segundos. Mas aí é isso, o computador bom pra caramba, será que ele liga sem a... Sem tomada? Tem que colocar na tomada? Cadê a tomada dele? Vou perguntar, cadê a tomada? Não vem tomada? Olha a caixa de roupa. Não, não tem nada lá, tá? Pega a caixa. Não, não tem nada. Aqui, ó, Bárbara, aqui não tem o que, senhor? Pegando viagem, eu vou... Como você não viu o tamanho do negócio que tá aqui dentro, a Bárbara não viu? Não, gente, olha isso aqui. Não, olha isso aqui. Não tava pra ver, velho. Dá sim. É óbvio que tá pra ver. Ué, o iPhone já não tá vindo, o pessoal tá seguindo a tendência, né? Virou moda agora isso aí. Não viu tomada. Mas o carregador desse daqui de computador, você... Não, não, não. Pra caramba. E 500 pontos ou mais? Tipo isso, tipo isso, ou mais. Ah, o carregador é um negócio que nunca evolui, né? Sempre dá esse trombolho. Quer fazer as umas? Você tem esse botão aqui, ó. Não. Não, não. Não tem que abrir. Sem bateria. E você sabe o que você vai fazer, né, Bárbara? Hã? Você vai usar ele sem bateria pra não viciar ele. Você só vai usar em casa? Ué, eu pensei que precisava de usar na tomada pra viciar. Na tomada, não na bateria. Não, você tira a bateria e usa só na tomada, entendeu? Como faz isso? Só tira a bateria, a parte de... Ah, você tira. Verdade, você tem que dizer que tá mais que cedo. Gente, olha isso aqui que o Lely comprou. A mesa não tinha o negócio de tomada, né? Ah, verdade. Ele comprou esse negócio que ele instalou, ó. Você... Não sei. Lembrado, eu tinha esquecido disso, velho. Muito bom, é pra guardar? Nossa, de novo. É... Puxa ele pra lá. Muito bom, velho, muito bom. Agora aqui, ó. Eu tinha até esquecido disso, só pra colocar. Só toma cuidado. Segura do outro lado, não, ao contrário. Aí, isso. Bora. Oi? Posso apertar? Pode. Não funciona, ó. Já ligou uma luzinha aqui, ó. Ligou uma luzinha nesse lado aqui, ó. Ligou uma luzinha, ligou uma luzinha. Aperta aí. Faça as ondas no seu computador. Seu primeiro apertar aí. Liga o meu azul. Agora tem luzinha vermelha também na tela. Verdade. Depois a gente tem que... No teclado na tela, não. Vamos ligar com as luzes pra mostrar? Vamos, vamos, vamos. Vamos mexer nele? Vamos. Vamos ligar? Posso fazer as ondas aqui? Pode. Vamos lá, então. Aceitar termo de serviço, óbvio que eu vou aceitar, mesmo sem saber o que que é. Nossa, ele é muito bonito. Aqui ele tá falando só que vai... Pode gravar a gente a qualquer momento. Qual a senha? Nós temos que saber a senha. Ah, não. Fala que isso aqui não é Linux, pelo amor de Deus. Não, isso é a senha do Wi-Fi. Não, isso aqui é Linux. O que que é Linux? O que que é Linux? O que que é Linux? Você não sabe o que que é Linux? Não. É o concorrente do Windows. Não, é o Windows? Eu acho que não, não tá com cara de Windows, não, velho. É, mas não tá com cara de Windows mesmo. Não tá com cara de Windows, não. Como assim? Eu nunca mexi em coisas assim de Windows. Só aí, vamos, né? Tem também. Que aí é o Mac, né? Ah, não. Pode ser um sistema só pra isso. Vamos ver, é, vamos ver. O que que você falou, Laura? Eu fiquei triste agora com esse negócio de Linux. Eu agora vou mostrar pra que você. Como é que você acha que escreve isso aí que você falou? É F, I, M, O, X. Linux, é Linux. É comum, entendeu? Fuso horário, qual que é o nosso fuso horário, Bárbara? Brasília, ué. Quem disse? Ué. Brasília. Horário de Brasília, né, Vitor Reyes? Verdade, velho. Brasília e Brasil. Mas aqui tá parecendo muito com o da Apple, com o Mac da Apple. Porque na minha faculdade, no estágio, a gente só usava o computador da Apple. Mas não é não. Nome completo, coloca o seu nome aí, Bárbara. Vá, lindinha. Não, Bárbara, é o computador profissional. Não, Bárbara, é o computador profissional, não pode ter o nome de Bárbara. Se você recebesse um e-mail pra contratar alguém, vai escrito Bárbara. Não, meu e-mail não é assim, meu Bárbara vai ser um login. Porque sabe como que tá meu login do outro? Sabe? Vitor Lélis, até hoje eu não consegui tirar. Aí você vai pôr Bárbara, lindinha. Tá bom então, depois só um dado. Pode colocar Bárbara, lindinha. Coloca aí. Nem Linux. É English. Minha tendência de aplicativo é esse. Mas aí nada do Windows vai funcionar? Não sei, eu não conheço esse negócio não. Ó, é até da hora, hein, velho. Bonitinho. Ué, Bárbara, não tá feio não. Mas tipo assim, o ideal agora é a gente formatar ele, né? Antes de começar a usar, entendeu? Mas é que tá muito imitando o negócio da Android. Que é assim também o servidor, né? Já. Ah, sei lá, velho. Eu não sei. Entra no YouTube aí, vamos ver se funciona. Olha, que bonitinho. YouTube. Funciona, é normal. Mesma coisa, velho. Mesma coisa praticamente. Sim. Mas é melhor colocar... Não, entra no YouTube. Põe o canal, pô. Pra ver se tá funcionando. Ah, moleque. Apareceu no primeiro, velho. Boa. Então o computador tá aí, velho. Só que agora a gente vai ter que formatar ele até pros outros programas funcionar melhor, rodar melhor, entendeu? E já era. Pede pra galera se inscrever, deixar o like. É isso, galera. Já se inscreve aí no canal. Na verdade, ó, você vai tá no vídeo, ó. Presta atenção, você vai tá aqui, ó, no vídeo aqui, beleza? Você arrasta pra baixo, ó o botão aqui, ó. Inscrever-se, ó. Você vai clicar nesse botão de se inscrever e depois vai clicar nesse joinha aqui, ó. Que é o like. Pra deixar chuma de likes. Chuma de likes. Então é isso. Depois vamos ter que ver como que vai ser esse computador, mas acho que vai ser muito segredo, não? E ó, eu adorei. Ele é muito lindo e vai ser muito, muito, muito útil. Ele é grande, gente. Ele é muito grande pra vocês. Você é pequenininho. Ó, imagina eu aqui? Pera aí. Nu, na tela é gigante pra você. Ah, eu quero mesmo manter a curvatura aqui certinha dentro do todo, aí é foda. Eu fico assim também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente, um unboxing pra vocês. Quer deixar algum recado? É isso, galera. Se inscreve, deixa o like, segue no Instagram Victor Lelis, Bach Martins. E é isso. Tamo junto. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.